Olá como vai tudo bem a nós aqui através hoje eu vou dar algumas dicas aqui a respeito de rebotec gente segue aí que eu acho que vale a pena em primeiro lugar vou ensinar como que eu faço a massa gente aqui na bitoneira eu indiquei uma bitoneira dessa para um amigo para ir comprar ele ficou triste falou que não tava dando certo tava empaçocando a massa tudo e não misturava parece que na bitoneira grande pode jogar o material tudo lá dentro depois jogar água que dá certo mas nessa aqui não dá não se fizer assim virou uma paçoca a primeira coisa que a gente faz é colocar água depois coloca no caso de massa eu coloquei duas lata três lata de areia uma de cimento e já deu uma batida para poder não engrossar não virar farofa então mingau lá dentro agora vou colocar uma vasilha dessa aqui ó de rebotec que é porque o lugar onde vai ficar pega chuva para ter uma noção que eu não pesei não aí para ter uma noção mas você entender uma vasilha de sorvete ó ela deu um pouquinho mais metade praticamente praticamente a metade de um balde desse aqui de dois quilos mas isso aqui tem mais de um quilo aqui dizem que o rebotec é bom colocar um quatro quilo para cada cinquenta quilos de cimento mas isso é para serviço muito pesado gente para serviço tipo assim uma laje que está vazando ou fazer uma um piso de chão para poder construir para cima para não subir umidade alguma coisa mais pesado no meu caso aqui é só para água da chuva não entrar na parede eu tô até achando que eu tô colocando bem muito eu acho que poderia colocar um pouquinho menos a primeira massa vou usar ela na parte mais de baixo lá onde pega mais água então vou fazer mais forte sim talvez até diminui um pouco daqui a pouco vamos ver agora vou colocar ali dentro de uma batida com a pitoneira depois eu jogo mais duas latas de areia que vão ser cinco latas no total já coloquei uma lata de cimento e um pouquinho de detergente que eu tô esquecendo gente tem que ser nessa hora aqui ó deixa eu pegar o detergente lá e olha o detergente eu descobri que não precisa muito gente na garrafinha sim eu põe mais ou menos um dedo um dedinho assim de coisa é pouca coisa dá para fazer cinco lata de areia eu não tô usando terra não tô usando cal não tô usando argila nada para daria somente isso dizem que não é bom não mas eu tenho feito um serviço aqui tem ficado muito top gente então cada um faz o teste aí para ver se na sua região dá certo ou não e para mim eu tô muito satisfeito facilita muito na hora de sarrafiar uma parede ela não dá aquele acabamento lisinho na hora de dar um uma desempenada não vou te contar tudo agora não vamos de pouco a pouco segue aí aqui eu fico brincando de pescar lá tá lá embaixo brinquedo de criança eu estiquei uma linha bem de fora a fora aqui eu ponho uma massa aqui ó bem fininha o mais fininho que dá quase que da guiçu de uma lajota agora eu faço o mesmo de lá e depois eu venho fazendo vários no meio do tamanho da régua para poder sarrafiar e ficar bem certinho a gente faz as mescas a gente passa a quina dela até pegar na pedra de baixo né de cima aí depois vem puxando para o lado ó eu não coarei não gente isso aqui é tudo sem coar ó eu não Vamos lá. Na parte cedo eu fiz essa paredinha aqui, até mais ou menos ali perto daquele fio, eu não lembro exato não. Eu acho que foi antes do fio um pouco, porque essa massa está secando muito rápido, porque hoje o dia está muito quente. Depois do almoço eu fiz aquela parte ali do início, e me parece que é aquele pedacinho do fio também, se não me engano. E, gente, joguei aquela carreirinha ali em cima ali. Agora, eu fiz essa paredinha aqui para acabar com o restinho de massa. Foi o dia inteiro de serviço aqui, gente. O dia inteiro. Foi muito sofrimento hoje. Eu estou passando mal. Teve dois, três dias de feriado aí, né? Eu fiquei três dias sem fazer nada. Ontem eu mei em cima meio gripado. Hoje eu vim e pensei que estava normal, mas não estou. Mas deu para fazer. Gente, um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Se eu estiver bem amanhã, eu faço esse restinho aqui e embolso essa parede de cá. E já aproveito e faço aquela de lá, ó. Mas se eu não estiver bem, eu vou inventar outra coisa mais leve. Porque esse sol aqui não está fácil, não. Como eu disse, um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.